O que é o nosso canal? De podermos, de alguma maneira, deixar uma marca na nossa geração. E já somos quase mil inscritos. Uau! Quanto potencial! E eu quero aproveitar esse tempo de calmaria, porque o Matheus acabou de descer para ficar com seus amiguinhos. Eu queria cumprir uma promessa. Faz algumas semanas nós fizemos a nossa primeira live pelo Insta e pelo Face. E naquele dia nós compartilhamos de uma mensagem e eu havia dito que aquela mensagem iria para o YouTube. Só que foi a nossa primeira experiência e tivemos alguns problemas técnicos. Aqueles que assistiram perceberam. E não ficou muito legal para subir para o YouTube. Então, hoje eu queria deixar gravado a primeira parte daquele devocional e o tema é perdão. Certa vez o Senhor ensinou como lidar com a ofensa de um irmão. Em Mateus capítulo 18, versículo 21, Jesus respondeu. Eu lhe digo, não até sete, mas até setenta vezes sete. Qual seria o limite para o perdão? Eu tenho a impressão que o apóstolo Pedro, num momento de primeiros passos, num momento de imaturidade espiritual, ele quis saber quando alguém poderia responder a uma ofensa na mesma proporção. Ele quis saber quando alguém poderia corresponder a um ataque na mesma medida. Quando? Quando seria esse momento? A impressão que se tem é que Pedro, nesse período de formação inicial do seu caráter, ele quis saber até quando ele deveria suportar que pisassem no seu calo. Até quando? Será que na oitava vez ele poderia pisar de volta? Será que na oitava ele poderia pisar de volta e de forma bem pisada? Quando? Quando é que alguém ficaria livre para aplicar aquela justiça do olho por olho e dente por dente? E a resposta que o apóstolo Pedro recebeu de Jesus foi inesperada, completamente inesperada. Setenta vezes sete. Um ofensor deveria ser perdoado até setenta vezes sete. Em outras palavras, sempre, sempre, o perdão sempre deveria estar disponível aos ofensores. O que o Senhor acabou nos ensinando foi que a melhor resposta para se dar a uma ofensa é a desistência. Ele ensinou que o melhor caminho diante de uma ofensa é a desistência. A desistência de se pagar o mal com o mal. A desistência de se retribuir um ato de injustiça com outro ato injusto. Jesus nos ensinou que, diante da ofensa, a melhor resposta é dar a outra face, é levar desaforo para casa. É um senso de justiça muito diferente do nosso. Quem é que teria a possibilidade de nos ofender até setenta vezes, sete vezes por dia? Quem são aqueles de quem sentimos uma afronta constante? Quem é que teria acesso à minha pessoa para me ofender tanto assim? E qual é a resposta? A resposta é as pessoas com quem eu convivo. Somente as pessoas com quem vivemos podem nos machucar tanto assim. Somente pessoas que têm acesso às nossas vidas têm condições de nos causar algum dano de forma constante e repetitiva. Sim, pessoas de fora do nosso convívio também podem nos causar males terríveis. E o perdão é para essas pessoas também. Mas um certo poeta americano, ele chegou a dizer que é mais fácil perdoar um inimigo do que a um amigo. É mais fácil perdoar alguém de fora do que alguém de dentro. Por quê? Porque do inimigo, o pior é algo esperado, mas não daqueles que são próximos. Por isso é mais difícil, machuca mais quando uma ofensa vem de pessoas próximas, de pessoas queridas. Machuca mais quando a ofensa vem de um amigo. Machuca mais quando a ofensa vem de um companheiro de trabalho, de um companheiro de classe. Machucaria profundamente mais se uma traição viesse da parte da minha esposa. Dos meus pais. De pessoas em quem eu confio e amo. Eu imagino então que esse perdão a ofensas repetitivas, 70 vezes 7, seja um perdão para as ofensas que vêm daqueles com quem convivemos. É um perdão para aqueles que vivem perto de nós. Um perdão não exclusivamente a eles, mas principalmente. Porque afinal de contas, as pessoas com quem nos encontramos frequentemente, são elas que têm o potencial de nos machucar repetitivamente. E lembre-se, o perdão é uma dívida. E essa dívida nós adquirimos quando aceitamos, quando recebemos o perdão de Deus por meio do sacrifício de Jesus naquela cruz, naquele dia, no nosso lugar. E você? A quem você deve esse perdão? A quem você deve esse perdão? A quem você deve esse perdão? Legenda Adriana Zanotto